Quem vai para a cobrança? Carleto! Gol do Botafogo! Na cobrança de volta! O Botafogo amplia o torcedor! Faz a festa nas arquibancadas do Engenhão! Barreira abriu, a barreira abriu, foi no canto do preto, estava encoberto, mas muita gente à frente, quando a bola passou não deu mais, mostra ali o escudo, Carleto! Botafogo tem uma chance de ouro, partiu o Thiago Carleto! Gol do Botafogo! E é de Thiago Carleto! Um foguete! Para estufar a rede do Barreira! Carleto correu para a bola, Carleto bateu! Gol do Botafogo! Carleto de pênalti! Ele aponta para o Lulinha, que foi quem recebeu a falta dentro da área! Canhotinha forte do Carleto! Fundo do gol! O Botafogo chega ao quinto do Engenhão! Cinco para o Botafogo, zero Sampaio Correia, quem assina é ele, Carleto! Assina que o gol é seu! Lá vai o Carleto de canhota, numa cobrança perigosa que favorece o time do Botafogo! Todo mundo, como o Papai Noel, na barreira do América! Ele apoi! É do Botafogo! Gol! Vira comigo no replay! Foi, 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 foi! Ele, Carleto! É nele a camisa número 6! Quando eram jogados, redor, dos 38 gols, primeiro tempo em Belo Horizonte, ela foi lá para Alçal Capri, no fundo do gol do América!